a próxima missão aqui é um conto de fogo e gelo é a velcana é a missão que a gente vai precisar basicamente espantar a velcana a minha build para essa quest vai ser a seguinte eu estou com o jardim da Tura 2 que é a arma do Pukei no máximo dela ela pega 660 de veneno e aqui a gente está usando esses equipamentos eu estou usando o amuleto de artesanato 3 que aí ele já joga a minha a minha afiação ali ó para o roxo tá a gente já consegue um pouco de dano roxo e aumenta bem o nosso dano e basicamente olho crítico no máximo reforço crítico no máximo exploração de fraqueza no máximo também deu para colocar somente um nível de resistência a gelo para ver o cana a nossa defesa de gelo tá em 15 então para ela passar de 20 e eu não tomar o debuff de gelo eu vou comer aqui um prato de vegetal mais G e dá para comer até menos que isso né vou ver aqui é eu acho que se eu comer aqui ó o peixe e já tá de bom tamanho e deixa eu pegar aqui ali ó mais defesa não na verdade é aqui ó peixe duas comidas de peixe e duas comidas de vegetal na verdade duas comidas de vegetal já me dá resistência elemental P e é o resto eu vou colocar tudo de ataque então vou pegar mais ataque M mais resistência elemental P e vamos ver como até que fica aqui no final ó fiquei com gelo 20 exato 20 que eu preciso para não tomar debuff de de gelo a gente aumentou um pouquinho nosso ataque aí também e estamos com 40% de afinidade nessa build aqui tá vou mostrar os adornos aqui rapidinho tá aqui os adornos deixa eu trocar de tela aqui rapidão os adornos aí para quem quiser fazer similar nesse momento do jogo e por hora é isso tá vamos lá caçar dona velcana deixa eu me ver aqui tá tenho poção mega poção eu tô meio precário de itens aqui e eu vou ver como é que estamos cápsula de lampejo eu tenho é eu tenho uma lampejo inseto menos mal e dá para levar uns lampejos aí também para essa quest bom deixa eu ver como é que eu tô com a questão do bebida quente bebida quente e e e pílula demoníaca eu preciso de grão de força né tô sem grão de força e e e tem um bastante extrato nutritivo mas tem um pouco grão de força deixa eu colocar isso aqui para a gente fazer e e aqui eu já upei a minha olheita no máximo eu tenho um vídeo no canal mostrando como ela também no máximo vou colocar grão de força aqui agora e com vontade e 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 onde que ela vai tá acho que é aqui mesmo né Coisa mais linda O que é isso? sai 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 olha essa cauda mano olha isso sai vem cá vem cá caia caia e aí e aí ela derrubou a pedra que tava aqui em cima dela não desculpa não dá pra trair ela aqui cai 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 minha garoto muito bom E aí E aí Meu Deus, foi muito bom, velho. Lascou. 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 Tard, nós temos que sair daqui. Tard! Pardor! Próximo encontro, fase 2. Próximo encontro, fase 2. Próximo encontro, fase 2. Pardor, estou desculpa. Por favor, saia. Próximo encontro. Fissure runs through here. Próximo encontro, fase 2. Então e agora, pelo menos você me deixou um trabalho de casa. O que é... O que é isso? Olha isso! Caramba! Foi muito bom. Joia de artilharia pesada 4. Flash de charge blade, ó. Era uma joia perfeita. Uma nova decoração no quarto. Uma nova cena foi adicionada. Ainda não sabemos porque ele se transformou, muito menos porque ele foi a fenda do ancião. E essa é apenas minha teoria personal. Mas eu acho que a Valcana não exatamente retratou. Eu acho que ela simplesmente deixou o Receso do Eldor, depois de terminar o que ele tinha ido lá para fazer. Por que um dragão ancião do ambiente ártico teria que viajar para o rio Perene e a fenda do ancião? Isso tem a ver com a metamorfose impressionante de seu casco. Qualquer o caso, precisamos investigar mais. Uma última coisa, senhor. Essa Valcana recém-transformada parece estar incrivelmente forte. Se não fizermos algo, Celiana pode estar em perigo. Não temos tempo a perder. Equipe de Campo volte para o interior e localize a Valcana. Provisões, tecnologia, precisamos fortalecer nossas defesas. Teremos suporte bélico daqui de Astera. Sejam ágeis, mas lembrem-se. Cada passo cuidadoso ou cada erro apressado pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Isso é tudo. Dispensado. Bom, pessoal. Agora deve ser a Valcana Stridente. Bem provavelmente. Então eu comi o mesmo esquema para poder ficar com a defesa de gelo nível 20. Já que ela vai causar... A gente vai evitar o debuff de gelo. A build que eu estou usando é a mesma que eu usei para espantar a Valcana. Não mudei absolutamente nada. Ok, tá aí as skills. Adornos são os mesmos também. E a única coisa que eu mudei aqui foi a preparação da caixa. Eu estou trazendo armadilheira. Estou trazendo rede. Estou trazendo armadilha de choque, de poço. Estou trazendo bomba sedativa. Cápsula de lampejo. Cápsula de esterco. Já que a Valcana é bem chata nisso. Fiz também amoleto... Mega pílula demoníaca. Grande força e pó demoníaco. É isso, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá... Ah? Essas cutscenes são lindas, cara. Olha o mapa da velha. Vamos cair lá embaixo e depois subir. Então faz todo um rolê. Ou não, achei que ia cair. A velha da velha parece apenas assim. Tenho certeza. Não. Como... Ela... Leguiana? Por que há tantos? Espere. Nunca vemos uma Leguiana assim. Se não chegamos com ela... Entendeu? Pai, eu sei que posso contar com você. Não. 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 Você está a cuidar do que ela está. Poder encontrar um chefe com mim. olá ligando você foi a bicha mais chata que eu enfrentei no jogo será que você continua assim volta aqui vai ficar quieta não vai ficar quieta não toma tome 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 Cadê ele? Vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Gritou e vai sair fora. Beleza. Até aí tudo bem. Vamos ver se a gente continua bem. Tá indo bem. Deixa eu botar minha arma aqui. Pegar mais um pó demoníaco. Vou fazer mais uma armadilha. Vou colocar uma de poço nela. Vem cá, bicho. Vai pra cara, cara. Cabeça, cabeça. Um. Dois. Aê. Toma. Maldito. Vem pra cá, vem pra cá. Toma. Tome. Tome explosão. tá dando para dar um dano bom e a vantagem dessa arma que eu tenta montar nela seria perfeito vem cá vem cá vem cá vem cá vem aqui vem aqui é isso agora ah não vai 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 a mano sai do lugar velho a parede vai parede é parede boa a estamina está reduzindo em e por rio em e deixa eu comer um bife aqui Cadê, hein? Bebida quente Cadê? Agora que ela chama outra Velcana Ó, demoníaco Ela não chamou outra Velcana ainda não Pega, 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 pega maldita pegou, pegou, pegou tá, velho, não funcionou agora lascou, vim agora a bicha tá braba e não para aqui, ó chegou, acabou o campo eu tava lutando com o campo errado, será? vai fora daqui não para não não para mancou, velho caiu, caiu gg 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 tá ok? eu encontrei o tráquer, terminou a expedição e vamos nos reunir volta tá caçada, mano até que foi bem menos trabalhosa, viu bem, bem preparado para caçada com armadilhas e com uma arma então, da primeira vez que eu enfrentei ela com a lança pensa a lança a lança arma full terrestre penei demais essa vez foi bem mais de boa deixa eu ver aqui por favor tempo de quest ah eu tenho que retornar porque tava na expedição, né ó a velinha não 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 penultivo não Hã... Obrigada. Estou tão feliz que você está segura. Mas, realmente, eu sabia que você estaria. Acho que eu dei a todos um atalho, né? Você sabe, você me lembra de mim. Sempre procurando um caminho para a verdade. Oh, sim. Eles sempre procuram guiar o caminho. Olhe, mais escrituras do meu mestre. A música, o comportamento do monstro... Eles estão afetando o ecossistema. Ação de Seismic, o velho Everworm. Estou fora de tempo. Minha história terminou aqui. A música, o ecossistema... O velho Everworm... É isso... sobre Valkana? A charde originou daqui. Quer dizer que o velho Velcana tem que estar perto. Você está certo. A sua casa tem que estar em algum lugar. Nós temos que encontrar. Então, quem está lá? Eu quero aprender mais sobre Valkana. juntos, nós podemos... Solver esse mistério e fazer história. Isso é o espírito. Esse monstro está crescendo em poder. Nós não podemos lutar depois agora. Vamos voltar e regrupar primeiro. Ok. Eu falo pro nosso tempo. Estou dando... Lítimo. Então, vou fazer o encrenqueiro trovejante. Agora, próxima quest aqui... É o encrenqueiro trovejante. Que é um Angenath Fulgurante. Por enquanto, a gente vai continuar com a mesma build. A build vai ser a mesma Ela tá rendendo bastante Um pouquinho de afiação roxa E o próximo passo é a gente trocar esse amuleto de artesanato 3 pelo Razor Sharp Só que a gente precisa avançar mais um pouquinho Que aí vai ficar melhor ainda A gente vai ficar com afinidade alta E a afiação quase não vai perder a afiação Então a gente vai conseguir manter mais tempo na afiação roxa Com o próximo passo dessa build A única coisa que eu mudei aqui é que eu coloquei uma joia de raio Então a gente só tá com 11 Então eu vou ter que comer aqui Vou comer 4 Vou pedir 4 vegetais Pra pegar a resistência elemental M E 2 carnes pra pegar mais ataque P Com isso a minha defesa elemental vai pra... Puts grilo, ela foi pra 19, mano Aí me lascou, velho Aí não adianta Tinha que ir pra 20 Se ficar em 19 não adianta É... Aí lascou Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu tenho uma joia de raio aqui Tem mais uma joia de resistência a raio, então Aqui vai ficar com 27 de resistência de raio agora Então tá bom Agora a gente vem aqui Deixa eu pegar aqui Prontos para ação Aí... Nossa colheita Colocar um... Melzinho De leve... Quando o convite derrubar, eu diria que eles estão esperando. cadê a bebida quente cadê ele olha o bicho ali, olha o bicho vindo moleque, olha o bicho vindo e esse lugar aqui não é muito bom de lutar com ele não toma, parede correu olha o bicho vindo olha o bicho vindo aqui a gente tem um bloquinho cadê ele ô louco meu filho vem cá vem cá, vem cá ah mano, vamos ficar brincando de pique-pé vamos ver o bicho vindo o bicho vindo e aí e aí Meu save de Sweet Shucks. Esse aqui. Ae, garoto. Caiu. Coisa da moral? Acho que não era tão aprendizado. Vai! É... Não tinha que entrar lá. Não tinha medo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora ele vai cair, mano. Good luck. Ah, agora ele vai cair. Ah, agora ele vai cair. Opa. Vai, vai, vai. Ae, garoto. Cai. Cai. Cai, bicho. Cai, bicho. Cai, bicho. Cai, bicho. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? Que sacanagem que ela morre. Legenda Adriana Zanotto